Com a grilha do check-mart Sem limite é o card Hoje cantou uma nave A você de faz Ter carrão e ter montão Mulher à disposição Pra fazer o que quiser Fique vida de patrão Beber do uísque no bom Beber pensa é boizão Onde meu time tiver É só golpe nos cartão É só golpe nos cartão É só check-brau, vai Que tá o Vita Magal Se caso os planos errar Pra lá de litoral, vai É só check-brau Que tá o Vita Magal Se caso os planos errar Eu fui Eu fui pra lá de litoral Eu fui pra lá de litoral Com a grilha do check-mart Com a grilha do check-mart Sem limite é o card Hoje cantou uma nave Hoje cantou uma nave A você de faz Ter carrão e ter montão Mulher à disposição Pra fazer o que quiser Fique vida de patrão Beber do uísque no bom Beber pensa é boizão Onde meu time tiver É só golpe nos cartão É só golpe nos cartão É só check-brau, vai Não Vita Magal Se caso os planos errar Eu fui pra lá de litoral Eu fui pra lá de litoral É só check-brau Que tá o Vita Magal Se caso os planos errar Eu fui Eu fui pra lá de litoral Eu fui pra lá de litoral Funk da quebrada Pega a visão Lançou no canal Deu mais outra explosão